Dia após dia Nós aguardamos ver tua face, a salvação Livre está a condenação e do poder da morte Cristo é tudo, em todos mudou nossa sorte Firmado está e garantido pelo seu bem-or Breve virá pra nos buscar o Rei e Senhor Cristo é a porta, o caminho, o alvo Nele somos salvos e seremos salvos Cristo é a verdade e a identidade E quem nele crê, enfim, vive a liberdade Livre está a condenação e do poder da morte Cristo é tudo, em todos mudou nossa sorte Firmado está e garantido pelo seu bem-or Breve virá pra nos buscar o Rei e Senhor Cristo é a porta, o caminho, o alvo Nele somos salvos e seremos salvos Cristo é a verdade e a identidade E quem nele crê, enfim, vive a liberdade Cristo é a porta, o caminho, o alvo Nele somos salvos e seremos salvos Cristo é a verdade e a identidade E quem nele crê, enfim, vive a liberdade Clark Pestido por hermano Não, nunca, 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 nunca... Afinal, nunca, 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 nunca... Deus dá, enfim... Loki é a verdade e a identidade O caminho, vive a liberdade